O vermelho é a cor da paixão, a paixão de uma torcida fanática que está muito perto de ver seu time na final mais importante das Américas. Hoje, depois de Babilônia, o Internacional vai até o México para enfrentar o Tigres num jogo nervoso, decisivo e espetacular. Tigres e Internacional na semifinal da Taça Libertadores. Uma disputa do tamanho do nosso continente. Tchau.